Nós estamos aqui, Renato já está me esperando, gente, porque nós vamos falar da importância de você se preocupar com o câncer de pele, até porque o verão tá aí, né, gente? A gente tem que se preocupar mesmo. Dezembro, o laranja chegou e a gente quer saber um pouquinho mais sobre o que é essa data, né, Renato? É isso aí, estamos recebendo essas doutoras aqui, dermatologistas, que vão explicar tudo pra gente, né? Tudo bem, sim, nós estamos aqui com a Marcela Pincellini, é isso? Marcela Pincellini. Muito prazer. E a Fátima Tubini, ambas são médicas dermatologistas. Muito prazer, gente, boa tarde, viu? Prazer, prazer, prazer. A gente gostaria de saber o que vem a ser essa data, né, dezembro laranja, né, conscientização do câncer de pele. O que vem a ser? Na verdade, o dezembro laranja foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia pra alertar a população a respeito da importância da conscientização a respeito do câncer de pele. Entendi. Então, principalmente agora, né, que o verão tá chegando, as pessoas têm que se preocupar, principalmente ficar atento, cuidar da pele, proteger a pele. O pessoal vai ficar mais exposto ao sol, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque o pessoal só quer saber de tomar sol. Muitas vezes sem passar protetor nenhum, isso é muito perigoso, né? Sim, com certeza. Pode vir aí com o tempo, né, você ter algum problema sem perceber, né? Verdade. E o verão tá chegando agora pra essa semana, se não me engano, acho que é dia 22. A gente tava até conversando sobre isso, né, Kelly? Todos os cuidados são possíveis, doutoras, a partir do momento que nós viemos a cuidar. E a Kelly até falou agora aqui sobre o protetor solar. Além do protetor solar, qual seria o outro cuidado que a gente deva ter e tomar pra combater o câncer de pele? Então, além do protetor solar, claro, é super importante, sempre um fator acima de 30, quando a gente for escolher o nosso protetor, saber passar o protetor adequadamente, reaplicar a cada duas horas ou após ter o contato com água, suor, enfim, do mar ou da piscina. Além disso, a gente precisa também ter consciência de usar a proteção física. Então, usar a roupa adequada, roupa com proteção ultravioleta, óculos, chapéu, tudo isso pra prevenir que o raio violeta atinja a nossa pele e possa causar o câncer de pele. Entendi. E quais são os casos mais frequentes de câncer de pele, assim, pelo Brasil? O tipo mais frequente de câncer de pele é um câncer chamado carcinoma baso celular, que ele pode, às vezes, aparecer como uma feridinha, um machucadinho que não cicatriza, e ele acontece principalmente pelo efeito cumulativo do sol ao longo dos anos. Ele é mais comum em pessoas de pele clara. Mas existem outros tipos de câncer de pele, por exemplo, como o melanoma, que é um câncer extremamente agressivo, maligno, e que pode aparecer, às vezes, em cima de pintas pré-existentes, uma pinta que a pessoa tem a vida inteira, de repente, aquela pinta, às vezes, começa a alterar em espessura, pode sangrar. Então, tem que ficar atento pra sinais, mesmo que esses sinais já estejam presentes durante a vida. Entendi. E existe algum lugar, assim, pelo Brasil, né, que a gente sabe que as temperaturas, elas mudam muito, né? A gente tem que redobrar os cuidados com a pele, por conta do sol? Na verdade, o ideal é as regiões mais quentes, Nordeste, a gente fica pensando assim, aí tem que tomar mais cuidado. Sim, as pessoas que moram nesses locais têm que caprichar e mais na proteção solar o ano inteiro. Mas, na verdade, o que a gente quer conscientizar é que todo mundo tem que proteger a pele. Porque 70% dos efeitos prejudiciais do sol são consequentes ao sol do dia a dia. O sol que você tá caminhando na rua, às vezes, a pessoa faz um esporte ao ar livre, tá brincando no parque com os filhos. E não pensa nisso, eu tenho que usar protetor solar nessa situação. Só usa o protetor solar quando vai, realmente, à praia ou à piscina. Entendi. E, doutora, o cuidado maior, um exemplo, eu sempre fui muito adepto de... Não, a gente tem que falar a verdade, né? Por favor, né? Sempre. É muito adepto de não usar o protetor solar de manhã, porque eu ouço de muitos especialistas falando assim, ah, de manhã cedo você tem que tomar vitamina D, tomar aquele sol gostoso, fica lá por volta de 30 minutinhos, né, ou 40 minutinhos tomando aquela vitamina D. E no caso, no meu caso, né, de pele negra, tem um risco maior também das pessoas da pele branca de pegar o câncer de pele? Como é que é? Na verdade, você sabe que o Bob Marley morreu de melanoma, né? Faleceu de melanoma, que é um câncer de pele. Uau! Então a gente... Eu sabia! Sim. Então a gente tem que, realmente, todos os fototipos têm que tomar esse cuidado. Olha aí, ó. Independente, você viu, você percebe, né? E quais são, assim, os principais cuidados? Porque a gente sabe que a gente tem que cuidar do rosto, né, sempre ali, todos os dias, tá passando protetor solar. Mas o corpo, ele precisa de um cuidado especial ou é só realmente quando for exposto ao sol? O corpo, em geral, a gente usa roupa, né, que protege. A roupa serve como proteção ultravioleta. Então por isso que, em geral, quando a gente tá trabalhando, no dia a dia, a gente acaba optando por usar o protetor solar na região da face, das áreas fotos postas que a gente chama. Então rosto, braços, dorso da mão. Pra evitar, além do câncer de pele, evitar envelhecimento e manchas. Então, em geral, quando a gente tá usando roupa, não é necessário aplicar o protetor solar no corpo, né? Mas é importante redobrar os cuidados nas áreas que ficam expostas ao sol. Mas na praia, na piscina, nesses ambientes, é importante, além de usar protetor e chapéu, óculos, as áreas foto expostas, também usar o protetor no corpo inteiro. E quando que a gente precisa prestar atenção naquela manchinha ou naquela pinta que surgiu assim do nada? Porque você falou que pode ser, por exemplo, uma pinta que você já tem e aí ela começou a mudar. O que que acontece? E por que que vai naquela que você já tem e mostra que tá ali? O que que acontece nesse caso? Alguns tipos de câncer de pele, eles surgem de lesões pré-existentes. Então, um dos tipos que a Fátima falou que é o melanoma, ele pode surgir em uma área que não tinha lesão prévia, mas ele pode surgir em cima de uma pinta, de um sinal que a pessoa já tinha. Então, é importante reparar se aquela pinta que você já tinha, ela ficou com a cor diferente, ela ficou maior, ela ficou com as bordas irregulares. Além disso, os outros tipos de câncer de pele que ela também citou, como carcinoma base celular, carcinoma espino celular, eles se manifestam como essas feridinhas, cor da pele, ou um pouco acastanhadas, avermelhadas, que não cicatrizam. Então, se você tiver uma lesão que não cicatriza, demorou mais de um mês pra cicatrizar, fique atento, visite o seu dermatologista pra ver o que tá acontecendo. Entendi. Os cuidados não tem que ser somente nos adultos, nas crianças também, doutora? Sim, porque a radiação ultravioleta tem efeito cumulativo. Então, todo o sol que você tomou desde a infância vai ficar com os efeitos prejudiciais ali no seu DNA. E, às vezes, isso acaba mostrando efeito lá na vida adulta, com 40, 50 anos. Gente, é muito... E pode acontecer de uma criança, não digo criança, já criança ou pré-adolescente, já ter o câncer de pele? Não, é frequente. Mas pode acontecer? Mas na medicina, nem sempre, nem nunca. Pode acontecer, já vi casos de melanoma em pacientes de 21 anos de idade. Vamos. Pacientes extremamente jovens. E o câncer de pele, ele só realmente aparece em uma pessoa que nunca cuidou, nunca se protegeu, nunca cuidou da sua pele? Ou pode acontecer da pessoa se cuidar a vida inteira e, mesmo assim, surgir? Existe algum outro fator? Existem fatores genéticos também associados. Então, mesmo a pessoa que sempre se protegeu, como ela falou, do efeito cumulativo, às vezes a pessoa começou a usar protetor solar só... Ah, ela já tem mais de 50 anos, por exemplo, tá? Só que ela começou a usar protetor solar só há 5 anos atrás. Mesmo assim, ela pode ter o câncer de pele por causa desse efeito cumulativo do sol que ela tomou a vida inteira, mesmo na infância. Mas, além do efeito do sol, a gente também tem as causas genéticas de câncer de pele, não só por efeito dos raios ultravioleta. Então, é sempre importante estar de olho na pele, mesmo a pessoa que nunca teve o hábito de tomar sol, tem que ficar de olho e ser examinada pelo menos uma vez ao ano, pelo dermatologista. Entendi. E como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito o exame completo do corpo, quando você vai no consultório dermatologista, ele vai pedir para ver o corpo todo, né? Principalmente mucosas também, couro cabeludo, essas áreas que ficam escondidas também podem ser câncer de pele. Mesmo que a gente ache, ah, na cabeça tem cabelo, né? Essas áreas escondidas também podem ter palma da mão, planta do pé. Então, o dermatologista tem que examinar a pele inteira para detectar as lesões e, principalmente, ver se tem alguma lesão em fase inicial, precoce. Que, dessa forma, o tratamento pode ser até curativo do câncer de pele. Então, é muito importante a detecção precoce. É, e aqui no caso, eu e a Kelly, que apresentamos o programa, e tem mais outra apresentadora, que é a Bárbara Morim, a gente está debaixo desses refletores, dessas luzes fortíssimas, né? Temos que passar também, porque muitas pessoas pensam que pegar o câncer de pele é só mediante ao sol, né? E o sol, quando é de manhã, por volta de oito até meio-dia. Tem um horário específico, doutora? Doutora Fátima, a respeito disso? Porque as pessoas falam assim, ah, o sol tem um horário tal que você pode... É bom você pegar o sol para pegar a vitamina D. E tem outro horário que é mais forte se você tiver com uma proteção, protetor solar, a radiação é muito mais forte. Tem os melhores horários para a pessoa estar pegando sol ou não? Na verdade, é assim, o ultravioleta A é um... O sol, ele vai ter ultravioleta A, ultravioleta B. O ultravioleta A, ele é, durante todo o dia, é a mesma incidência. E ele é responsável principalmente pelas manchas de pele e pelo fotoenvelhecimento. Pode também causar câncer de pele, mas o maior responsável pelo câncer de pele é o ultravioleta B, que é por isso que a gente fala, ah, evita o sol das 10 às 15 horas, porque isso é o pico de incidência do ultravioleta B, que é um grande responsável aí pelo câncer de pele. Mas a gente tem que se preocupar com o VA também, porque dá fotoenvelhecimento, ocasiona manchas na pele e também tem um percentual aí de câncer de pele. E agora eu queria fazer uma pergunta. Bronzeamento artificial, porque o Renato estava falando das luzes aqui, e imagina, é claro que a gente tem que passar protetor, porque o bronzeamento artificial, eles são luzes ali. Então imagina, né, se isso aqui não dá um bronze na gente, colocar um biquíni que eu tenho certeza que vai fazer marca, porque as luzes são potentes. Me diz uma coisa, o bronzeamento artificial, ele é um problema e é um fator possivelmente grande para dar um câncer de pele? Sim, ele aumenta muito o risco de câncer de pele, inclusive no Brasil ele é proibido. Então as clínicas que funcionam com bronzeamento artificial são ilegais no Brasil, não são... Olha... É verdade, a gente sabe que não tem... E tem, lógico, a gente não vai dar nome aqui, tem muitos artistas que fazem público falando sobre bronzeamento artificial, então está sendo descartado, é proibido. Proibido. Não tem a liberação dos órgãos lá competentes e tal, realmente não tem a liberação. As clínicas, instituições, locais que fazem realmente não é... Apropriado. É, não é legalizado, não é mesmo. E é muito perigoso, e não só para o câncer de pele, pode desenvolver outro tipo de câncer também, né, que a gente já viu sobre o câncer de mama, enfim. Porque ele atinge ali todas as suas células de tudo quanto é jeito, né? Então é bom ficar atento, né? E agora me diz uma coisa, dá para fazer algum tipo de autoexame para saber? Em casa, alguma coisa do tipo? Não é só realmente no hospital? Claro, se você detecta... É importante essa... Essas campanhas, em geral, para a gente começar a olhar para a própria pele, conhecer a própria pele, ver se tem alguma lesão que está diferente, poder ir ao dermatologista, né? Só que só o dermatologista vai conseguir te falar se aquela lesão é suspeita para câncer de pele ou não. Então, claro, e algumas vezes a gente não tem o olho para ver se aquela lesão é suspeita ou não. Aquele olho clínico para ver, né? Exatamente. Então mesmo que, ah, não notei nada de diferente no meu corpo, é importante ir ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano, mesmo que você não tenha nenhuma queixa, nenhuma lesão que tenha te chamado a atenção, porque ele sim vai ter o olho clínico para poder detectar uma lesão precoce que possa ser câncer de pele. Entendi. E tem alguma mancha específica? Por exemplo, a gente sabe que tem as pintinhas, mas existe alguma mancha específica que se o dermatologista bater o olho vai falar hum, pode ser que seja? Alguma corzinha diferente ou não? Aí entra naquilo que a gente falou, depende do tipo de câncer de pele, mas como a Marcela falou anteriormente, normalmente o baso celular, o espino celular, são lesões às vezes mais vermelhinhas, feridinhas que não cicatrizam, lesões ásperas. Então são lesões que, quando o paciente tem que ficar atento, se você tem alguma lesão que sangrou, que não cicatriza, passou de um mês, realmente tem que procurar o dermatologista, porque pode sim ser ou um início ou até um câncer de pele realmente já instalado. E eles geralmente são muito fatais? Depende do tipo de câncer de pele. Um carcinoma baso celular é um câncer maligno, mas se diagnosticado precocemente, você vai ter 100% de chance de cura, porque ele tem um crescimento mais lento. Já o melanoma é um câncer altamente agressivo, invasivo e que pode dar metástases. Nesse caso, o diagnóstico precoce é fundamental até para o prognóstico do paciente. Entendi. Doutora, eu não sei, eu gostaria até de perguntar para você aqui, vocês, tanto a Fátima quanto a Marcela, a respeito do atendimento de procura de homens lá na clínica de vocês, tem sido muito grande também? Por que essa pergunta? Pelo fato de a procura de mulheres ao dermatologista é muito grande. E eu não sei agora, porque como nós temos dezembro laranja, que vem falando sobre câncer de pele, eu gostaria de saber se a procura dos homens também está sendo muito grande para se precaver com o câncer de pele, ou até mesmo sobre tratamentos, procedimentos? Na verdade, a maioria ainda é mulher. No meu postório, 80% do público é o público feminino, mas os homens estão mais conscientes. Eu acho que eles estão mais conscientes, sim. E eles vão realmente assim, eles são mais objetivos, né? Eu vim porque eu quero ver essas pintas, eu quero ver essa lesão. Então, ele vem com aquela queixa para realmente ser examinado, ou às vezes vem pela existência da esposa, também tem isso. Isso é bem interessante. A grande maioria das esposas é a existência, né? Não, às vezes elas... Isso é importante, até que a gente falou do autoexame, mas até o companheiro observar, entendeu? Porque muitas vezes ele vem, olha, essa lesão, nossa, essa pinta nas suas costas você não tinha. Às vezes a pessoa não consegue observar as suas costas. E aí o companheiro é importante, nossa, isso aqui não está cicatrizando, eu não gostei disso. Vou marcar para você uma consulta no dermatologista. Então, tem isso muito frequente também. A pessoa vem, porque o companheiro ou companheira falou assim, ó, você tem uma lesão, e isso eu acho que precisa dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Então, assim, a pinta que não está cicatrizando, que às vezes pode ser que, né, sangre um pouquinho, é importante você ficar de olho. Mas, por exemplo, eu gostaria de saber o seguinte, uma pinta que surgiu do nada, você não tinha. Porque pode ser que seja, mas também pode ser que não, né? É comum sempre, né, nascer pintas assim, quando a gente não espera. Tranquilo, né? Não necessariamente. Não necessariamente. É importante sempre o dermatologista examinar, porque pode ser um câncer de pele, pode não ser, mas só o dermatologista vai conseguir te falar. Assim como a gente faz mamografia todo ano, né, faz os exames de rotina todo ano, é importante passar no dermatologista. Tem o dia. Hoje pra mim tá sendo um bate-papo assim, bem bacana, porque eu tô aqui fazendo o meu... Confessando, né? Confessando tudo e mais um pouco. Doutoras, doutora Fátima, doutora Marcela, é o seguinte, eu... Ah, eu acho um saco usar protetor solar. É chato, porque ainda mais no programa. A gente tem que falar a verdade. Eu, carioca da gema, minha vida toda, minha adolescência inteira, praia, 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 e nunca usei protetor solar. E quando vai usar, né, o protetor solar, você tem que botar uma base por cima, ainda mais fazendo o programa, aí você bota protetor com base, e fala, ai meu Deus, é muito chato isso. Então eu tinha que ficar escolhendo entre a base e entre o protetor. E com a luz, com a radiação da luz do... daqui do estúdio, ela pode me trazer problemas sérios, futuros, mesmo eu não sendo adepto do professor, da proteção, eu já me olhei. Será que a gente precisa responder? Doutora, por quê? Pelo fato de, como vocês estão falando a respeito da pessoa ter que se examinar, né, pra poder saber se a pessoa tem mancha, alguma coisa. A única coisa que eu já vi no meu corpo, é mais na região da barba, que a foliculite, algumas manchas mais escuras do que a minha pele normal. Só isso, porque eu já observei que no meu corpo todo, eu nunca vi nada a respeito de manchas. Mas essas lâmpadas mancham muito a pele também, né? Bastante. 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 Quem tem tendência a melasma é péssimo. Então... Sério? Essa questão da melasma também é uma coisa que a gente precisa ficar atento? Tem alguma coisa a ver? Não, assim, o melasma, ele não é uma patologia como o câncer de pele, que é grave, é um risco de saúde, mas ela é uma patologia que tem, incomoda esteticamente, né? Quem tem melasma se incomoda com aquilo, né? Entendi. Tem algum lugar específico que pode nascer, alguma mancha ou pinta? Por exemplo, no rosto. Tem algum lugar específico? Não. Pode ser, inclusive, embaixo do pé, sei lá. Do Bob Marley, era no pé. No pé? Gente. É, então assim, pode aparecer em qualquer local. Por isso que a Marcela falou, a gente tem que olhar couro cabeludo, tem que olhar mucosas. Existe caso ocular, melanoma ocular. Então, por isso, a importância do óculos escuro. Nossa, o ocular também. Então, pode ser dentro do olho, embaixo do pé, dentro dos dedos, da mão, dos pés. Então, gente, óbvio, tem que observar tudo. Entre os dedos, é sempre importante. Entre os dedos. Rapaz, posso dizer que eu sou um bem-aventurado. Na unha, né? Na unha. Na unha. Às vezes mancha escura na unha. Mancha escura na unha tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Então, você tem que ficar atento ao seu corpo inteiro, o tempo todo, né? Embaixo do pé, enfim. Tem que sempre estar dando uma analisada em todos os cantinhos, que é pra ver se não tem nada estranho, porque pode ser que seja, né? Tem que cuidar. É isso aí. E qual que seria a dica que você deixa pra todos que estamos assistindo a respeito? Gostaria que a doutora Marcela Marcela falasse, a doutora Fátima falasse a respeito de dicas que você daria agora pra todas as mulheres, em Goloblast também os homens, as crianças, o cuidado que as crianças devem ter. Bem, se você tiver que escolher, é muito comum hoje em dia na Dermato, a gente tem muito esse apelo estético, as pessoas querem usar cremes. Se você tiver que escolher um único produto pra você usar todos os dias e que vai te proteger contra o câncer de pele e que também vai evitar o envelhecimento precoce, é o protetor solar. E desde criança, tá? A criancinha, a mamãe que tem... A criancinha vai pra escola, no recreio, brinca na quadra, tem que passar o protetor solar e criar esse hábito desde a infância, porque meus filhos, eu tenho dois filhos, eles usam desde pequeno e isso já tá incorporado na rotina deles, eles não saem. Mamãe, esqueceu o protetor solar. Então, quando você ensina desde pequenininho, isso vai... E o que você falou, que você não usa com a base, hoje em dia tem protetor com base, com todos os tipos de pele... Não quero te cortar, desculpa, nós recebemos aqui até uma dermatologista que ela cuida da pele negra e ela falou que nós estamos ainda em análise, uma coisa assim, falando... Mas tem novos tons agora. Um base com... específico pra pele negra. Ah, é? Ainda não tem ainda. Mas tem novos agora? Que tem seis tons diferentes e que se adequam à pele negra. Tem? Tem. Ah, então tá bom. Já tô pegando essa dica hoje. É. E uma curiosidade, quem passa protetor de corpo no rosto? O que pode acontecer? Porque acontece muito isso, né? Às vezes o pessoal já tem um protetor em casa, não quer comprar, né? Um protetor para o rosto específico e tal, até porque os de rosto, eles são um pouquinho mais caros, né? Do que os de corpo. O que pode acontecer? É tranquilo, é normal? Não tem problema. Em relação à prevenção ao câncer de pele, o protetor de corpo protege tanto quanto o protetor de rosto. A única diferença é a cosmética. Então, o protetor de corpo, ele é um pouco mais oleoso, ele é adaptado para o corpo mesmo. Então, a pessoa pode sentir o rosto mais oleoso se ele usa esse protetor do corpo no rosto. Mas não tem problema nenhum em relação à prevenção de manchas, em relação à prevenção do câncer de pele. Qualquer protetor é válido, desde que caiba no seu bolso o preço e tem o fator de proteção acima de 30. E qual que é a maneira certa de passar? Você pega a criança, fala, olha, fica aqui, espaça, né? Porque assim, você passa, eles já querem pular na piscina, entrar na água, né? Não tem paciência. Ó, fica aqui, deixa a criança totalmente lambuzada de protetor. E aí ela tem que esperar quanto tempo será para o negócio secar? Porque daqui a pouco a criança entra na água, que você vai olhar, tá tudo dentro e fala, tinha que ter esperado um pouquinho, né? Por favor, qual que é o processo certo? Normalmente, eu sempre oriento as mamães, 30 minutos antes da exposição solar, a criança totalmente sem roupa, tá? Porque você passa de uma forma uniforme em todo o corpinho, 30 minutos antes da exposição solar. E aí quanto tempo, mais ou menos, para secar assim? Porque a gente sabe que tem um tempinho, mas às vezes acaba entrando, vai, 10 minutos, ainda mesmo assim derrete, então eu sei que cada caso deve ser um caso, né? Mas qual o tempo que você acha certo para esperar? Eu espero pelo menos meia hora. Meia hora antes ou meia hora depois? Meia hora antes? Não, 30 minutinhos, você passou o protetor, 30 minutinhos para liberar. Vai para a vida. Você sabe que você amarra no cantinho, mas fica aqui. A dica é assim, antes de tomar café, ele acordou, você já passa o protetor, aí depois vai até tomar café, escovar os dentes, aí já deu tempo, aí já está liberado. Ótimo, que é uma guerra. É uma guerra. E aí depois de duas horas, passa de novo. Seca tudo. Sempre. Ou suou muito, ficou muito tempo aí, se ficou mais de uma hora na água, o ideal é já reaplicar. Já reaplicar. Então se ficou uma hora na água, já reaplica. Se não, se ficou ali embaixo do guarda-sol, pode ser duas horas depois. E criança, as roupinhas solares ajudam muito? Ajudam, né? Muito, muito, muito. Até pra você não ter o trabalho de ter que passar em tudo, né? Porque aí a guerra fica menor, né? Camisetinha de manguinha compridinha, tá? Maravilha. É isso aí. A gente tem que se cuidar, né, Renata? É verdade. E doutora Marcela, uma vez que a pessoa já está com a enfermidade, com o câncer de pele, quais são as chances de recuperação e de cura? Se o câncer é detectado precocemente, a chance de cura é super alta. Então muitos pacientes, mesmo com o melanoma, que é o câncer mais agressivo, se a gente pega ele numa fase que ele não está invadindo ainda a nossa pele, tendo uma invasão maior, a chance de cura só com cirurgia é super alta. Então você detecta ele precocemente, tirou completamente, fez cirurgia de cortar mesmo, tirou todas as células cancerígenas, a maioria dos pacientes se recupera bem. E isso é o que eu faço, a minha prática no laboratório Del Boni é de ver as biópsias de pele. Então, eu fico muito feliz, né? não é bom ver um câncer, mas quando é detectado precocemente, assim a gente consegue ajudar o paciente a se recuperar mais rápido. E hoje em dia a gente vê que com o advento da dermatoscopia, que é aquela lâmpada que a gente usa para examinar os pacientes, não sei se você já viu aquela lâmpada, aquela lupa, que tem várias luzes acopladas, com esse exame, a gente consegue detectar lesões pequenas que estão no início. Então, aquelas lesões que antes passavam batidas, agora a gente consegue examinar elas com mais detalhe. Então, com isso, está aumentando muito os diagnósticos precoces de câncer de pele, o que é muito bom, porque a chance de cura é super alta. E o tratamento, ele é igual ao câncer convencional, assim, normal? A maioria dos tratamentos do câncer, a maior parte dos cânceres é tratada com cirurgia. Alguns casos específicos são tratados com outras formas, mas a maioria é feito com a remoção cirúrgica da lesão. Muito bom, meninas. Então, para quem já estiver com esse diagnóstico da enfermidade, a pessoa, você dá uma palavra de alívio para ela no sentido de ela não se preocupar de que a enfermidade vai se alastrar mais ainda para o corpo inteiro e que não vai ter uma cura, né? Vai ter um sucesso e vai ter a cura, não é isso? Isso, mas essa é a importância da detecção precoce. Porque se você detecta tardiamente, a chance de cura fica menor, né? Então, tem que vigiar, tomar cuidado, ficar lá olhando todos os pontinhos entre os dedos, embaixo do pé, como ela disse aqui, o Bob Marley, faleceu de câncer de pele e o dele era no pé, eu não sabia, para mim realmente tinha sido de outra coisa, mas a gente tem que ficar atento mesmo a todas as partes do corpo, como a gente não consegue enxergar as costas, pede sempre para alguém que está olhando, alguém que mora com você, uma pinta diferente, uma manchinha diferente, tem que ficar atento e tem que procurar um médico posteriormente. Meninas, muito obrigada, parabéns, nossa, muito... Obrigado, doutora Marcela, doutora Fátima, seria bom que elas deixassem aí um aviso, deixam um aviso aí de cuidar do desenho do laranja, por favor. Pode ficar à vontade. Pode falar, Marcela. Bom, então, o verão está aí, a gente tem que se cuidar, usar protetor solar, reaplicar, como a Fátima disse, e detecção precoce, visite seu dermatologista todo ano, ou se surgir alguma lesão nova, visite imediatamente seu dermatologista. maravilha, meninas, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada. E é isso, hein, Renato, a partir de amanhã, protetor celular na cara do Renato. Ai, meu Deus. Luzes aqui, né, a gente tem que se proteger, amigo. todos os dias. É chatinho, doutora. É, já põe lá, porque já passa com tudo, é. Depois que vira hábito. Ó, como vocês são dermatologistas top daqui de São Paulo, vocês vão me dar a dica de um produto aí que seja protetor celular e base ao mesmo tempo. Sim, com certeza, elas vão dar sim. A gente vai amarrar você ali, você vai ver. Vai passar, ó. Então é isso, gente. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, doutora. Obrigado, tá? Tá bom? Obrigada. Seguinte, gente, olha, daqui a pouco o Renato vai ter um super brownie delicioso com o Wellington, que finalmente eu vou conseguir fazer hoje. É isso mesmo? É, com certeza. É isso aí. Mas antes disso, as nossas doutoras vão deixar o contato, as redes sociais, como é que as pessoas podem fazer para poder estar procurando vocês. Quer falar primeiro? O contato é pelo laboratório, eu trabalho no laboratório Del Boni. Então, o número do telefone está na tela. Se vocês quiserem visitar o site, é www.delboniauriemo.com.br e muito obrigada. E o meu contato, vocês me acham aí no Instagram, arroba DermatoFatubini e aí sigam lá várias diquinhas dermatológicas aí para o dia a dia. Legal, bom demais. Pronto, contatos passados, agora se você tiver alguma dúvida, entre em contato com elas. E no próximo bloco nós teremos um delicioso brownie. Você, não vai perder, né? Mas é daqui a pouco, né, Renato? Quem é que não gosta de um brownie, né? Quem não gosta? Vocês gostam, doutora? Então, daqui a pouquinho. A gente está de olho. Vamos ficar todo mundo junto aqui para a gente saborear junto então, né? Então, tá bom. Até daqui a pouquinho. Não muda de canal não, hein? Não muda não. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.